15 milhões, 15 milhões. Não tinha nem como contar mais. Era muita raça de dinheiro. A Polícia Federal falou que não tinha nunca encontrado tanto dinheiro numa mala. Ô Sebastião, boa noite, Sebastião. Marta, Brás, Infortuno, Vânia. Ô Vânia, um abraço, Vânia. Gente, o cara estava com 15 milhões dentro de uma mala. Você sabe o que é isso? E o cara foi um ex-pastor de uma igreja aí, da qual eu também já fui pastor dessa igreja. É, meu povo, nós estamos prestes do final do mundo. Nós estamos caminhando para o final do mundo. E a gente tem que levar esse nome de Arrucho para as pessoas. Porque quando começar os eventos, quando começar o grande terremoto, quando começar a mão do Pai realmente cumprindo a palavra que está escrita na profecia, o povo, ele, o povo está dormindo. O povo está dormindo. E a única salvação que a gente sabe é que governador nenhum vai dar jeito nisso aí. Nem governador, nem presidente, nem direita, nem esquerda, porque isso faz parte desse público. O único que pode resolver a nossa vida e que vai nos dar o alívio para a nossa alma, a nossa alma terá descanso desse sofrimento, dessa prostituição que está aí nesse mundo, desse desmando, dessa falta de coerência de muita gente, essa verdade deturpada da cabeça de muitas pessoas, sou um que vai poder resolver isso aí, Arrucho. Claro, mas antes desse, antes de Arrucho vir, o príncipe que há de vir, ele vai vir tentando enganar as pessoas, dizendo que vai ter solução para todos. Vamos se apegar firme, Arrucho, tá? Eu quero convidar todos vocês para o último domingo do mês que vem, nós estarmos lá no Parque Ecológico, Quinta da Boa Vista, né? Ontem nós tivemos um assunto, um grupo, quem não entrou antes na live, sobre a Pangeia. A Pangeia que eu estou te falando é um grande terremoto que dividiu, que separou a América, separou a América da África. Gente, toda a costa litorânea, toda a costa litorânea do Brasil fazia fronteira, ou seja, era junto com a África. Toda a história do povo hebreu se deu dentro da África. Toda a história do povo hebreu se deu dentro da África. Então nós vamos tentar mostrar para os senhores o que que está escondido. Gente, tem muita coisa, tem muito caroço nesse angu. Eles não querem que vocês vejam a história. Eles não querem que vocês se interessem pelas coisas. Por isso que quando você lê a Bíblia do João Ferreira de Almeida, você não encontra o Brasil lá dentro da Bíblia. Parece que o Brasil não existia e eles fizeram a Bíblia de umas terras que ninguém conhece elas e maquiaram uma terra lá na terra de Ismael para dizer que lá é a terra santa e as pessoas acreditam. Isso é que eu não entendo. As pessoas acreditam. Está meio complicado, né? Ô irmão, você que entra no zap, eu vou na descrição desse vídeo eu vou colocar o número do grupo para você, o link do grupo para você entrar. Tem alguns vídeos aí que eu já coloquei o link do grupo. Então, eu vou colocar o link do grupo na descrição desse vídeo. A irmã pode entrar lá para participar do nosso grupo. E você que quer participar do nosso grupo de WhatsApp, é só você ver o link e entrar no link. Você vai ser convidado entrando pelo link, tá bom? Você é o nosso convidado para entrar no link. Eu quero agradecer sempre a todos vocês. E vocês estão sempre aí no canal DRM. Vocês que já são as pessoas que gostam de ajudar, nós precisamos da sua ajuda, tá pessoal? Quem puder ajudar o canal DRM, se sinta à vontade, não se sinta constrangido não. Nós precisamos da ajuda de todos. Eu quero agradecer a todos até agora, que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima quarta-feira. Espero que vocês tenham entendido a história de Abraão. E amanhã, vamos vir com mais um videozinho, porque hoje nós falamos sobre Leviatã, tá? Vocês viram o vídeo do Leviatã? Então, viram lá? O livro de Jó? Jó capítulo 41 já falava de Leviatã. E eu dei até um... Dei até uma ideia, não sei se isso vai acontecer, que depois do terremoto, depois que mexer tudo a terra, o Leviatã vai subir à superfície, gente. Aí vai ser besta, o anticristo, vai ser uma festa, os demônios, o negócio vai pegar, o bicho vai pegar, viu? O bicho vai pegar. Ótima noite para todos vocês. Obrigado por todos vocês estarem conosco. e até... Depois da manhã, né? Sexta-feira, às três horas da tarde, nós vamos fazer uma live com a Marta, a segunda parte da descida de Arrúxua, vamos falar, Cristo ao inferno. Tá bom? Um beijo, ó, para todos vocês. Ótima noite. Obrigado, pessoal, por todos vocês estarem juntos, junto e misturado, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau.